Obrigado. Bom dia para quem está chegando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Obrigado. A gente vai dar alguns dois minutinhos para o pessoal entrar. Se vocês quiserem se apresentar pelo chat, vai ser legal a gente ter uma noção de quem é que está aqui. Temos pessoas de vários lugares diferentes. Estados. Ângela diz que está sem som. Então, geralmente o Zoom, você precisa permitir o microfone. E aí eu permiti isso, se já ouvi. Não sei se mais alguém está com o mesmo problema. Legal. Acho que a gente pode começar. A apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de quarta-feira. Para a gente conversar sobre um tema que entrou no hype nos últimos tempos e que a gente precisa explorar como impacta as nossas vidas. Pouca reflexão. Pouca reflexão ainda. As coisas estão em desenvolvimento super rápido, exponencial e a gente ainda está digerindo como que a inteligência artificial pode operar tanto impactos positivos, pensando nas questões de gênero especificamente e de outras minorias. Mas também os impactos negativos que a inteligência artificial já faz nas nossas vidas. Então, eu sou Ingrid Fernandes, eu sou gerente de tecnologia aqui do Instituto Asmina, estou ao lado da Ana Carolina Araújo, que é gerente de jornalismo de dados e projetos aqui e de outras companheiras da organização. A Mário Umbelino está com o Instituto Asmina e está ajudando a gente a operar essa sala. E eu vou contar para vocês um pouco como vai ser a dinâmica de hoje. A primeira parte vai ser destinada a escutar Joana Varon, Nina da Hora e Roberta Viola, que são pesquisadoras, atuantes, desenvolvem e refletem sobre a inteligência artificial. A Roberta especificamente também está nos ajudando a desenvolver uma ferramenta que vai nos ajudar a classificar projetos de lei e seus impactos ao direito das mulheres. E eu vou chamar para apresentar um pouquinho o Instituto a Ana Carol. Depois das falas de cada uma, que vão ser falas de 15 minutos, a gente vai fazer uma breve pausa de 5 minutos para ir no banheiro, tomar uma água. E aí a gente volta para o segundo bloco, que vai ser uma roda de conversa. Então, todo mundo vai poder se inscrever. A Mari vai me ajudar e vai ajudar também a organizar a ordem. Dois minutinhos para falas e intervenções que vão ser, que vão voltar para as nossas convidadas, Joana, Nina e Roberta. Roberta vai precisar sair, 11h30, mas aí, perto desse horário, a gente faz um break só para ela se despedir. E se o papo estiver animado, ela se despede aqui no chat. Tá bom? Então, é isso. Carol, por favor, conta para a gente sobre o que é o Instituto Asmina, o que você faz. E o Elas no Congresso. Bom dia, gente. Bom dia a todas. Nossas companheiras aqui de organização e todas as outras, tem pesquisadoras, jornalistas, publicitárias, desenvolvedoras, sua equipe de design, tem muita gente aqui. Eu fiquei bem feliz por ser uma audiência muito variada e pensar quantas mulheres de diferentes campos estão pensando sobre isso. E eu acho que isso enriquece muito a nossa conversa. Eu sou Ana Carolina, como o Ingrid falou, gerente de projetos de jornalismo e de dados aqui nas Minas. Sou jornalista de formação, mestra em transparência pública e meu doutorado em dados abertos de gênero. Estou me preparando para defender minha tese. Estou aqui muito encantada, porque eu acho que não tinha formação mais incrível nessa mesa do que Roberta, Joana e Nina. Foi muito assim. Roberta está trabalhando com a gente num projeto, desenvolveu uma IA. Joana e Nina são pessoas que a gente leu muito para desenvolver o que a gente queria que fosse esse projeto. Então, quero agradecer a vocês demais. Sei que são muitas reuniões, muitos convites. Acho que é bem importante honrar a presença de vocês aqui e de todas as pessoas aí cheias de trabalho e de funções e que estão tirando uma manhã no meio da semana para falar sobre isso. Eu vou compartilhar uma apresentação muito rápida. Gente, e o branco de onde clica para compartilhar a tela? Share screen, está verde. Não tem necessidade, tem dificuldade. Espera, share. Só vocês me dizerem se foi. Acho que foi. Foi. Pronto, perfeito. Essa é a capinha da sala de espera que vocês viram. Bom, a Nina é basicamente uma resposta à desigualdade de gênero no Brasil que nasceu no coração de algumas jornalistas inquietas e trabalhavam em espaços onde falar em feminismo era praticamente uma ofensa. Ela nasceu há oito anos, como uma revista digital apenas, e a nossa ideia era essa, usar comunicação, tecnologia e jornalismo para combater a violência contra as mulheres. Hoje a gente não fala só de violência, a gente fala de direitos de meninas, mulheres e pessoas LGBTQI e AP+, numa perspectiva mais ampla, mas a gente acha que lutar por direitos também é uma forma de diminuir a violência, porque a gente não chega nesse lugar. E eu não vou apresentar todos os projetos das minas, porque são vários, mas a gente tem o Elas, que eu vou falar agora, a gente tem o Monitora, que acompanha a violência política online contra candidatas em eleições de cada dois em dois anos. A gente tem o Penhas, que é um aplicativo de ajuda para mulheres quebrarem o ciclo de violência, que tem ajudado muito as pessoas. A gente tem, gente branca, uma série de ações que vocês podem olhar no site asmina.com.br, mas eu não quero tomar tempo aqui para que a gente possa conversar mais. Então Elas começou em 2020 e a ideia era essa, monitorar o que o Legislativo Federal estava falando sobre os direitos das mulheres. E o que a gente entende é que, especialmente após essa escalada da extrema direita do conservadorismo no Brasil, começaram a entrar na fila muitos projetos altamente prejudiciais aos nossos direitos. E Simone de Beauvoir dizia muito antes de nós que os direitos das mulheres nunca estariam garantidos. Aquilo que a gente acha que a gente já tem, em determinados momentos, alguém vai lutar para que a gente deixe de ter. E aí a ideia era a gente precisar saber imediatamente o que está acontecendo e não saber quando essa lei já for aprovada, já estiver na segunda casa para revisão. Esse projeto começou com um arrobô no Twitter, que infelizmente foi de arrasta para cima em junho do ano passado, como várias outras coisas que aconteciam no Twitter. Porque sim, a gente não precisa nem esticar essa discussão aqui. Mas essa robô raspava lá no site da Câmara e do Senado qualquer tramitação e tweetava em tempo real. Do ano passado para cá, com o fechamento da API do Twitter e mesmo para a API paga a limitação de coleta de dados, a gente precisou criar uma ferramenta própria e que foi muito importante para nós também, porque a gente tem essa perspectiva do código aberto. E foi daí que surgiu essa demanda de criar essa IA. Por quê? O ranking de parlamentares e políticos que vocês podem achar no site elasnocongresso.com.br é feito a partir da classificação manual de cada projeto, classificação humana. E hoje a gente já tem mais de 1.500 classificações. Só que o tempo que a gente leva para fazer isso é muito grande. E o Twitter ajudava, puxando o tempo todo. E aí a gente está desenvolvendo através da nossa abordagem, começando a desenvolver. Já fizemos a primeira parte, que é criar uma ferramenta que raspa cada projeto que tramita e joga em uma planilha. E a partir daí a gente vai educar essa máquina para nos ajudar a fazer isso. Tudo vai continuar passando por revisão humana, porque faz parte da nossa política de IA, mas a gente vai conseguir automatizar um trabalho que é muito desgastante. E além disso, a gente tem a newsletter semanal do Elas no Congresso, que vocês podem assinar. Sou eu que escrevo. Semanalmente, eu leio todos os projetos que tramitam. É uma quantidade imensa e usar a IA para me ajudar nisso vai ser sensacional. Mas aí vocês conseguem saber tudo o que tramita sobre gênero semanalmente com uma contextualização e com uma explicação. O Elas atua em rede. Nesses últimos quatro anos, 22 organizações da sociedade civil ajudaram a gente a avaliar projetos. Eu coloquei aqui, esqueci de alterar no texto, mas aqui está 4.543, mas a gente já avaliou mais de 1.500, porque eu fiz essa conta ontem. São muitos mesmo. Desculpa, a gente passei antes. Ai, meu Deus, ele está passando para o lado errado. A gente publica, sempre que a gente faz o novo ranking do Elas Reportagens Especiais, que estão todos no site, a nossa editoria de política. A gente agradece aqui a cada organização que tem avaliado projetos com a gente. E ontem eu fiz essa conta, já foram 170 edições dessa newsletter do Elas no Congresso, que é bastante coisa. E a gente está ajudando organizações, pesquisadoras, jornalistas, a saber o que está rolando sobre questões de gênero toda semana no Congresso Nacional. A gente precisava monitorar como é que os congressistas votam sobre os nossos direitos. E agora a gente consegue. O próximo passo é fazer isso com a ajuda da inteligência artificial. Então, o Elas conseguiu criar um monitoramento que hoje, de fato, alimenta produção jornalística de alta qualidade, alimenta jornalismo investigativo, alimenta jornalismo local com as comunidades estaduais, regionais, conseguindo acompanhar o que os seus parlamentares fazem no Congresso. E também a gente acha que a gente ajuda na decisão de voto das pessoas para a legislatura federal, porque você consegue entrar no ranking lá no site Elas no Congresso e entender o quanto o parlamentar que você quer votar faz a favor ou contra os direitos das mulheres. Além disso, várias ONGs, tanto parceiras como do projeto ou não, têm usados dados que a gente levanta para conseguir fazer atividades de advocacia e defesa dos nossos direitos, incidência em Brasília, incidência regional. E a gente acredita que isso é bem importante. Então, a minha apresentação foi bem breve, vamos nessa, vou passar a palavra para a Ingrid, parar aqui o compartilhamento, para que a gente possa começar a ouvir os nossos participantes. Muito obrigada, Carol. Eu adoro ouvir você falar. Então, vamos lá, gente, para a segunda parte da nossa conversa. Agora, Joana vai começar a apresentação, são 15 minutos. Joana é diretora da Coding Rights, que é uma organização feminista que combate desigualdade de gênero nas tecnologias digitais. Ela vai falar mais sobre, ela estuda métodos transfeministas na inteligência artificial, como o transfeministec.org, e desenvolveu um projeto muito legal chamado Not My AI, sobre inteligência artificial e feminismo. Joana, fique à vontade, espero que essa apresentação tenha contemplado, né? É sempre um desafio introduzir as pessoas, mas a palavra é sua. Olá, bom dia a todas, todos, todos. Eu vou compartilhar a tela aqui. Jinho. Apareceu aí? Sim? Sim. Beleza. Tá bom. Eu vou falar, e aí não consigo, tô com uma tela só, não consigo ver o chat, aí qualquer coisa vocês me dão, tá ok? De microfone, tá bom? E aí, peraí, a gente vai debatendo depois dos 15 minutos para tentar trazer bastante coisa e não perder a linha. Então, eu queria agradecer o convite, né? É um prazer sempre fazer as coisas com as minas, prazer. Uma delícia ver tanta gente aqui no chat e na sala e lendo as descrições do chat. Falar um pouquinho da Coding, né? A Coding Rights é uma organização que há nove anos trata dos debates de tecnologia sob uma perspectiva feminista, decolonial, com bastante criatividade, curiosidade e cuidado. Tentamos influenciar as políticas públicas, mas também trazer ferramentas pedagógicas para fomentar o interesse e ampliar a participação nessas esferas decisórias de políticas de tecnologia, de maneira a incluir mais pessoas com visões e históricos de atuação nas agendas feministas, antirracistas e decoloniais. Talvez eu queria, antes de considerar se a AI pode vir a ser feminista, eu queria fazer uma reflexão anterior, guiada por essa pergunta do nosso projeto Not My AI, que em inglês colocou queinteligência.org. E a pergunta é, por que a AI é hoje uma questão feminista, né? É o ponto que abordamos nesse projeto, que é desenvolvido em parceria com a minha colega Paz Penha, pesquisadora mexicana, chilena, maravilhosa. E aí nesse estudo que começou em 2019, a gente mapeou até 2021 projetos do setor público em alguns países da América Latina que se autodeclararam como sendo projetos de inteligência artificial e que conceitualmente já partiam de uns pressupostos que tendiam a cair em discriminação de gênero e suas interseccionalidades. E aí verificamos a tendência de surgirem alguns pilotos, principalmente nas áreas de distribuição de benefícios sociais, educação, policiamento, saúde pública e também no judiciário. Nesse projeto não entramos no debate de reconhecimento facial especificamente, né? No setor público e suas implicações em gênero e raça, porque na paralela já tínhamos outras iniciativas, como essa aí do Sai da Minha Cara, em que mais de 50 parlamentares apresentaram projetos de lei pelo banimento do reconhecimento facial em espaços públicos. E essa outra pesquisa do reconhecimento facial no setor público e identidade trans, realizada em parceria com a Maria Silva. Então, aí com outro foco, a gente pegou o mapeamento e tentou analisar mais profundamente alguns dos casos. E um dos casos foi esse sistema desenvolvido inicialmente pela Microsoft, em parceria com o governo de Salta na Argentina, com a finalidade de prever gravidez na adolescência. Na ocasião do lançamento lá na Argentina, o governador declarou Com tecnologia, baseando-se em nome, sobrenome e endereço, você consegue prever com 5 ou 6 anos de antecedência qual menina, futuro adolescente, estará 86% predestinada a ter uma gravidez na adolescência. A gente trata-se de um sistema patriarcal por design, que foi altamente criticado, principalmente por estigmatizar meninas em condições de vulnerabilidade socioeconômica. E aí a gente, olhando os projetos, viu que um dos problemas principais que observamos é que as ferramentas de computação que caem sobre esse guarda-chuva da tecnologia IA, que não é nem uma ferramenta específica, são várias ferramentas que caem nesse termo, que é um termo de marketing, elas estão sendo apresentadas sobre esse hype, como se fossem soluções mágicas para resolver nossos problemas sociais, econômicos, políticos e até ambientais. O que é um grande perigo, porque muitas vezes essas soluções são parte do problema. E pior, nesse mapeamento, a gente fez um mapeamento ainda mais recente olhando no Brasil, e aí de 2021 a 2022, por perdidos de lais, a gente viu que são vários, em verde, os ministérios e órgãos públicos federais do Brasil que autodeclararam estar usando algum sistema de IA, tudo isso sem regulação vigente. É um parênteses que hoje, mesmo às duas horas, tem uma promessa de que o relatório preliminar da comissão de IA do Senado vai ser apresentado abordando uma série de projetos de lei que tratam sobre o tema e que estão estacionados. Então, olhando para esses sistemas, fizemos esse esquema, que serve como um sistema de análise para avaliar se uma IA afeta as nossas agendas feministas, seja por ser patriarcal por desenho, replicar racismo estrutural, causar danos socioambientais, vigilância da população mais pobre, propagar o colonialismo digital, condições precárias de trabalho e etc. E esse esquema está disponível aí no site do QI Inteligência e também nessa zine, que está para download aí no QR Code, que foi feita com o objetivo de, sendo aí uma questão feminista, trazer outros movimentos, trazer o movimento feminista para além de pesquisadoras e ativistas que trabalham com tecnologia e para que tenham base para engajar no debate de IA, porque essas questões que se trazem são interdisciplinares, afetam várias agendas dos feminismos, principalmente o decolonial, antirracista, transinclusivo, o feminismo que me interessa. E a questão se complexificou ainda mais, a gente estava fazendo aquele olhar dos projetos aplicados no setor público, mas a questão se complexificou ainda mais a partir de 2023, com o boom da IA generativa, que de certa maneira popularizou o acesso e o uso de ferramentas que estão aí nesse guarda-chuva de IA, trazendo ainda mais problemas. A mais conhecida é o chat de IPT, inicialmente para texto, e a mid-journey para imagem, mas a cada dia se propagam outros exemplos, basicamente tratam-se de modelos de aprendizagem de máquina, que geram um novo conteúdo aprendendo padrões de um conjunto de dados de treinamento. Então, dependendo desse conjunto de dados, e aí, Renina, pode falar bem melhor, a gente traz uma carga e uma visão histórica que às vezes é problemática. E a gente foi vendo que se apropriando de maneira retorcida do conceito de aberto e open, que há anos é defendido pelos movimentos de software livre, acesso ao conhecimento, empresas como a Open IA estão treinando seus modelos, raspando conteúdo da internet. Que, entre outras coisas, estão gerando vários processos por violação de direitos autorais. E aí, os resultados, segundo um estudo da Unesco, é a tendência de esses grandes modelos de linguagem reproduzirem homofobia, racismo, estereótipos de gêneros mais do que antiquados, sendo comum que mulheres sejam descritas de maneira mais frequente em trabalhos domésticos associados à palavra como casa, família, filhos, enquanto homens foram associados a palavras como negócios, executivos, salário, carreira. Coisa que não foi só a Unesco que percebeu, né? Uma simples brincadeira de um colega no Twitter, com o comando lawyer cat, resultou que a ferramenta entendeu que se tratava de um gato macho, sendo que em inglês cat serve para gatos e gatas, mas aparentemente a ferramenta acha que gatas não podem ser advogadas. Além de reproduções dessas imagens de controle binárias e estereotipadas sobre masculino e feminino, aí a generativa tem dado outros contornos para a violência de gênero habilitada por tecnologia, né? Como é o caso dos deepfakes, criados seja para espalhar desinformação, ou mais recentemente, se tornaram tão acessíveis que estão sendo usados até por adolescentes para alterar fotos de colegas, transformando esses falsos nudes. Outro aspecto a se debater são assistentes virtuais, né? Que por serem assistentes, são criadas com imagens, vozes, traços femininos, ou ainda a criação de imagens de modelos, como é o caso da Sudo, modelo virtual representada como sendo uma mulher negra, mas que foi criada por um homem branco inglês. E aí o ápice dessa objetificação e subordinação, ao menos até essa semana, foi, para mim, o concurso Miss Iá, ou seja, personagens de Iá criados por homens para disputar um concurso de beleza, com esses padrões de beleza aí da foto, da Itana Lopes, gerada por Iá, por um gringo, que pelo sobrenome criou aí uma latina, Lopes, que tal? Bom, mas essas são só algumas questões que a Iá Generativa traz, nem entrei em respostas a temas feministas que o JETG7-DPT dá, mas o fato é que a cada dia surgem mais aspectos problemáticos quando pensamos representatividade, diversidade de gênero, e acho que tem todo um campo de estudo aí para se documentar e se analisar. Então, já vimos muitos problemas gerados pela implementação de várias ferramentas que o termo mercadológico e marqueteiro Iá abrange, seja se implementado no setor público ou popularizado para usos privados, problemas que batem de frente com agendas feministas, e por isso digo que a inteligência artificial é hoje já uma questão feminista. Mas será que, na contramão de tudo isso, a gente pode desenvolver Iá feministas? Mais cinco minutinhos, viu? Aí coisas para se falar e sair correndo, então. Eu diria que falar de Iá feminista seria falar algo como capitalismo feminista. Vai sair correndo. É possível? Dependendo do que se entende por feminismo, é, né? Mas é o que queremos? Acredito que não. Então, em um estudo recente que estou realizando com a colega Lúcia Ganhas Rojas, chilena também, e vai ser publicado recentemente, a gente abordou essa questão. E aí acontece que o termo Iá nasce desse triângulo de ideologias e práticas, né? Do patriarcado, colonialismo, capitalismo. Ideologias que se retroalimentam, também por imaginários fomentados por indústrias culturais de uma geografia específica que estão formatando nossos imaginários de tecnologia e de futuros. Por exemplo, buscando Iá no Google Images, temos até uma palheta de cor bem homogênea. Aparentemente, a Iá é azul, metálica, robótica. E são imaginários que se comunicam com Hollywood, onde a Iá são feitas para inteligências de guerra, controle do outro, de outros planetas. E quando o personagem é feminino, são ferramentas de submissão, domésticas. E aí a realidade imita a vida, né? Com as assistentes virtuais, virtuais e vice-versa para o nosso pior pesadelo. Então, acho que fica a pergunta. Que inteligência é essa? Que a gente está tentando replicar usando Iá. No projeto Cartografias da Internet, concebido com altas trocas com a rede transfeminista de cuidados digitais, a gente debateu a materialidade da nuvem. Outro conceito de marketing, nuvem, criado para apagar as relações geopolíticas por trás das tecnologias. E aí a gente destacou que nenhum CEO das grandes empresas de tecnologia é mulher. E com raras exceções, são todos homens, brancos, cisgêneros, heterossexuais e capacitistas. E são essas visões e experiências de vida que orientam a programação dos serviços que usamos. Códigos que reproduzem violências coloniais e apagam diversidades. Esses CEOs se movem pela competitividade, pelo lema Move Fast and Break Teams, né? Mova-se rápido e quebre coisas, que virou sinônimo de uma busca desenfreada por inovação, mas a custo de quê? Ao materializar a nuvem, o mapa também mostra o alto custo socioambiental dessas novas tecnologias. A uma IA para funcionar depende de água, de mineração, de energia, mão de obra, produz lixo, produz CO2. Então, além de perguntar quão inteligente, quão artificial seria essa IA? Dependendo tanto do trabalho humano e de recursos naturais, né? Aí a gente tem esse caso da inteligência artificial da Amazon, que na verdade, para funcionar precisava de milhares de trabalhadores indianos. IA sempre precisa de muitos trabalhadores numa mão de obra e de limpeza dessas bases de dados. Mas, em vez de perguntar se perguntar se as questões de quão inteligente, quão artificial realmente são esses mecanismos, questões que afetam os nossos direitos humanos e justiça socioambiental, os líderes da indústria estão tentando focar no debate do futuro da IA e da sua regulação, numa ideia que é também hollywoodiana, de risco existencial. Em cartas abertas com outras colegas, como a Safia Nobel, a Tim Tiguebrou, a gente expressou preocupação com essa formulação futurista do debate, que ignora riscos e danos presentes e bastante tangíveis. Como a Tim Tiguebrou bem observa, a preocupação não é sobre máquinas dominando o mundo, mas sim com a arrogância da comunidade de IA. E que arrogância, né? Certamente a visão de futuro tecnológico dessas pessoas aí, da tela, não batem com futuros feministas. E eles estão dominando muito desse mercado. Ainda lá no estudo com a Lucia, que a gente chamou de Engenheiras del Compost, que ainda está por publicar, a gente mapeou valores feministas que ficam de fora de toda a construção de imaginário quando a gente usa o termo, né? E são construções que são caras para os feminismos. E aí a questão que fica, para terminar, é a gente pode decolonizar nossos imaginários sobre tecnologias? Eu acredito que sim. E com o jogo do Oráculo de Tecnologias Transfeministas, desenvolvido em parceria com a Sasha, Constância Schock e com a Clarotte, a gente tem literalmente brincado com isso. A primeira carta é um chamado e um reconhecimento de que as nossas vivências de corpo e território influem na tecnologia que criamos. E por isso a gente tem que sair, né, desse cenário de monopólio das big techs com aqueles boys lá que a gente viu. e com valores transfeministas que foram produto de brainstormings coletivos, a gente tenta vislumbrar outras tecnologias possíveis. Mas sempre com a observação do Joker, que é uma das cartas do Oráculo, que nem toda tecnologia deve existir, nem tudo que é novo é melhor. Como diz o Krenak, o futuro é ancestral. Há de se pensar se a tecnologia que criamos, seja com oráculo ou por aí, está apagando alguma outra vivência. E aí eu termino dizendo que eu estou em Brasília, eu vim aqui para o acampamento Terra Livre e eu tenho no meu corpo aqui atravessado das vivências desses dias. E ontem mesmo foi entregue no Congresso Nacional uma carta que foi lida no dia anterior em plenário pela Querechu Liderança Indígena Mibaia Guarani. E ela disse assim, é bem curtinho. Na iminência da Amazônia Brasileira sediaram a COP30, temos pouco a comemorar enquanto nossos direitos territoriais e nossos saberes ancestrais não forem compreendidos como a principal solução para a emergência climática. Diante desta realidade, inegável, esta carta é endereçada aos três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, carrega as evidências e urgências do novo movimento. Nós, a articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB, em conjunto com todas as nossas organizações... E aí fica a dica de ler a carta, mas eu ressalto a demanda da Kerechud, que ao invés de inteligências artificiais, é necessário que saberes ancestrais sejam compreendidos como a principal solução para a emergência climática. E acredito eu que para outros problemas atuais estão bem. E eu fico pensando... Joana, só avisando que o tempo acabou, viu? Tá bom. Tá, vou só finalizar então que é isso, eu fico pensando que muitas das soluções dadas, muitas das soluções estão dadas, não são soluções, são soluções que se encaixam fora desse triângulo, e que às vezes a IA ainda está dentro dele. Para mim, uma tecnologia feminista realmente disruptiva se desenvolve fora dele. No policy paper para o G20 que a gente está desenvolvendo com a Timothy e com a Sasha, que chama Fostering a Federated AI Commons Ecosystems, a gente ressaltou que a IA é extrativista hoje, feita desse modelo dessas big techs, e aí fica dúvida se outras pipelines para desenvolver AI seriam possíveis. Obrigada. Deixa aí um QR Code para seguir a empolvescida que é a nossa polvinha que traz notícias de pesquisas da Code, essas que ainda vão sair, que eu mencionei, e das atualidades de tech, desculpa, estourar o tempo. Mas era muita coisa para falar. Sim, muito obrigada, viu, Joana, muito bom te ouvir. Agora, eu vou passar a palavra para a Nina da Hora, que é cientista da computação, pesquisadora, ativista de racista, mestranda em visão computacional na Unicamp, e que integra várias iniciativas de segurança cibernética e justiça algoritmo. Em 2020, fundou o Instituto Da Hora, que, como o próprio nome diz, é bem da hora, para promover o avanço dos direitos digitais no Brasil e uma abordagem crítica em relação à inteligência artificial. Fique à vontade, Nina, a palavra é sua. Obrigada, Ingrid, pela apresentação. Obrigada, Ana Carol, pelo convite e pela paciência das respostas. Estava muito difícil a agenda de encaixar para conversar com vocês. Parabéns pela organização e pelos projetos que vocês vão colocar na rua, já que vocês adiantaram, que vocês estão desenvolvendo com a Roberta dentro dessa pegada. Tenho 15 minutos para apresentar e eu separei alguns links. Eu geralmente não faço apresentação slide só, porque quando eu faço apresentação slide eu me perco mais do que sem a apresentação de slide. Mas eu separei alguns links para mostrar aqui para vocês e é um prazer estar dividindo o painel com a Joana e com a Roberta. A Roberta conhece o trabalho por causa de amigos da UFMG e BH e a Joana eu conheço trabalho há muito tempo. Eu não vou falar quanto tempo eu conheço a Joana para não falar que eu estou falando de idade, mas vamos voltar que são mais de 10 anos se a gente for fazer as contas. Se a gente for fazer as contas está por aí. então é sempre bom ver tudo que Joana Code Right vem historicamente desenvolvendo. E aqui eu vou ficar dentro de um vou me colocar numa caixinha que eu tenho feito isso há alguns anos com a visão mais da computação porque eu acho que nós estamos fazendo cumprindo papéis importantes da crítica do levantamento e o diagnóstico de problemas mapeamento do que deve mudar mapeamento de perfil e de perfis melhor dizendo de pessoas que estão atuando na tecnologia o que deve alterar entre os territórios quando você começa a desenvolver tecnologias e o papel do cientista da computação ou da cientista da computação melhor dizendo é justamente conseguir se inteirar desse debate e contribuir para remodelar os códigos e remodelar os conceitos de inteligência artificial eu também sou do time que questiono o uso de inteligência artificial mas esse questionamento não vai paralisar a área então eu comecei a ter outras talvez trazer outras abordagens do que dá para fazer em termos de código de ferramenta mesmo tanto para mitigar quanto para abordar outras visões e no nosso caso aqui está falando de uma visão feminista mas antes de mais nada antes que a galera do instituto que está aqui me chame a atenção eu vou falar um pouco no instituto como já foi adiantado a Ingrid o instituto foi fundado em 2020 a equipe de pessoas negras indígenas a gente tem trabalhado muito com o povo Baniwa na representação do RAI que é um dos nossos pesquisadores em Rio Negro estamos estamos trabalhando nos territórios mais assim de Recife em Belém com as Manas Digitais como parceiras e Recife agora com Fruto de Favela e com Pajubatec nós temos duas linhas dentro dos direitos digitais a primeira linha é a formação em segurança da informação e inteligência artificial e essa formação dos jovens é justamente com essa visão já não só pela equipe mas do que a gente tem se proposto a desenvolver que são visões que fogem um pouco de uma visão homogênea branca da tecnologia então a gente apresenta isso para as formações vamos formar agora 80 jovens 40 em Recife 40 em Belém em segurança da informação com o foco mesmo deles aprenderem tanto a parte de ética como também botar a mão na massa nós sabemos o quão importante é as pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento e a nossa outra linha é sobre pesquisa eu atuo mais com a parte ligada à inteligência artificial mas nós estamos desenvolvendo também um lado para o audiovisual uma linha de pesquisa para o audiovisual conectada com a inteligência artificial mas no geral essa parte das pesquisas que nós estamos fazendo levantamento e desenvolvendo elas estão focadas em imagens e análise de textos nesse momento o instituto não está se posicionando em relação às eleições por exemplo não é o nosso não é o mote do nosso ano mas o mostro do nosso ano é o debate de acesso à internet o acesso digital o acesso a esses conhecimentos ligados ao desenvolvimento tecnológico então o resumo do instituto é esse hoje nós somos dez dez eu acho dez somos dez pessoas não é uma equipe muito grande para a quantidade de coisas que a gente tem que movimentar ao longo dos anos e nós por escolha coletiva mesmo nos preservamos nos últimos anos não atuamos muito no digital enfim de divulgação e agora que a gente está divulgando os projetos e tudo que a gente vem construindo nesses anos dito isso eu queria depois eu coloco o link aqui no chat do site e tal dos projetos que a gente está fazendo eu queria começar trazendo talvez alguns questionamentos em relação ao que nós estamos considerando inteligência artificial feminista ou maiá feminista e o que nós estamos considerando da justiça dentro desse conceito do que seria justo ao você pensar o desenvolvimento de um maiá feminista e dentro desse justo cabem outros recortes os recortes raciais de territórios os próprios recortes que existem dentro da temática do feminismo e que o código não vai conseguir representar isso totalmente em sua eficiência então eu queria começar falando da limitação dos próprios códigos seja de inteligência artificial ou código de desenvolvimento de software no geral que eles não vão conseguir representar neste momento nós não temos recursos computacionais para uma representação robusta que se adeque à complexidade da discussão e aí quando eu começo trazendo essa limitação não é que não é para paralisar projetos ou tirar esperança é para que a gente lide com a realidade né a Joana trouxe alguns apontamentos que a Timnit traz que a gente concorda bastante que a própria Joana trouxe com a Sasha nesse oráculo dos feministas de que nós devemos olhar para a área da computação a partir das limitações que ela está nos apresentando e não a partir de uma visão dos Jetsons que é como esses homens se colocam né eles estão vivendo os Jetsons eu peguei a época dos Jetsons então posso reclamar eles estão vivendo a época dos Jetsons barra qualquer outra ficção científica que eles achem que faz sentido para a sociedade e nessa visão e aí o segundo ponto desse debate com a ficção científica é ficção por alguns motivos né ficção porque é um exercício do imaginário é ficção porque você em teoria não tem como aplicar no mundo real as dinâmicas que uma ficção científica nos apresentam é ficção por motivos óbvios que sai unicamente da cabeça de uma pessoa todas as cenas o roteiro então eu queria começar questionando também queria trazer esse questionamento da ficção científica porque no terceiro ponto eu vou trazer algumas iniciativas ou alguns encaminhamentos é uma pena que das iniciativas que eu participo ainda não tem muita coisa aberta porque a gente está desenvolvendo mas tem algumas ideias que eu posso deixar aqui para a discussão tá em termos de código eu vou tentar não ser computeira demais mas é que eu fico muito animada de mostrar do que dá para fazer nos códigos também sabe porque senão a gente fica num no local talvez muito preso a ficar discutindo com esses homens e eles são muito cansativos então nessa questão da ficção científica eu não sei se vocês assistiram a última da moda o corpo 30 alguma coisa que é uma ficção científica chinesa da netflix peraí que eu vou pegar o nome direitinho porque eles não são americanos vale a gente citar mas enfim nessa nessa nesse nessa série porque é uma série de três livros o problema dos três portos é uma série de três livros e eu já li os três livros eu não vou trazer nenhum spoiler aqui mas eu já li os três livros em um outro momento por sei lá por querer exercitar a leitura de ficção científica que não fosse americanizada que não tivesse aquele sonho da conquista de um outro país por detrás porque todas as ficções científicas americanas terminam em Marte ou qualquer outro país que eles querem colonizar e nesse caso esse autor ele ele samba um pouco não no bom sentido porque ele tem algumas contradições em relação ao próprio país né a China e ele tem algumas contradições em relação à democracia então se vocês forem procurar a história do autor e como ele se posiciona vocês vão tomar um susto em relação ao que foi apresentado na série tá então esse é o único spoiler que eu posso trazer mas o ponto ali da série que diferencia da ficção científica da americana é o esforço de você tentar representar na física e na tecnologia o mundo real e aí eu queria fazer esse paralelo com o atual momento da inteligência artificial né eu trabalho muito com imagens então acaba que os meus exemplos eles são de imagens porque de fato eu trabalho com visão computacional eu não trabalho muito com texto ainda né o meu trabalho com texto tá muito mais na crítica do que no desenvolvimento mesmo de ferramentas de processamento de linguagem natural então em relação à imagem quando eles quando a série inicia fazendo um um paralelo entre o passado o futuro da cientista principal que é uma física eles colocam eles explicitam muitas imagens de violência e as imagens que ela tem tá desenvolvendo as fórmulas e os códigos e eu queria parar queria que parar aí eu não tenho como mostrar esse vídeo porque a Netflix não abriu um outro problema também é pra você mas quando vocês assistirem vocês prestem atenção nessa parte logo nos primeiros dez minutos do primeiro episódio eles diferenciam entre ela trabalhando como física ali tentando aplicar a fórmula e a violência que a família dela sofreu que fez ela querer colonizar né ou querer alterar a rota da sociedade a partir daquele momento dentro dessa dinâmica pra dinâmica que nós estamos hoje todos os especialistas de inteligência artificial de alguma forma e eu me coloco dentro desse grupo é estão tentando representar diferentes mundos a partir dos códigos então por mais que eu trabalhe com ética inteligência artificial eu sou cientista da computação por alguns motivos eu gosto da área então o que vai me impulsionar são as possibilidades né de ferramentas diferentes que eu posso desenvolver em conjunto pra aplicar na sociedade e resolver problemas então isso não pode ser esquecido só porque eu sou uma pessoa negra na tecnologia né eu continuo na área por esse por esse motivo esse motivo me impulsiona mas eu tento representar a sociedade de uma forma diferente e aí entra o trabalho da ética e agora eu vou compartilhar dada essa introdução eu tô vendo aqui o tempo tá Ingrid pra você não precisar abrir me chamar atenção mas agora agora dá pra compartilhar dada essa dessa introdução é calma aí que deixa eu ver qual é a tela esquece aqui pronto não preciso né dentro do que eu venho construído desse o que os computadores não entendem então eu faço um caminho inverso eu tenho trabalhado com a ideia de que com a com a afirmação na verdade de que os computadores eles não vão conseguir compreender entender tudo que nós estamos Nina desculpa te cortar a gente tá vendo a janela do apresentador na apresentação nossa nossa peraí obrigada por avisar Ingrid agora sim agora foi? foi? foi eu sempre eu trago esse livro aqui da Meredith que eu gosto bastante eu sempre tô revisitando ele tem o livro da Kate O'Neill tem os trabalhos que a Joana divulgou mas esse sim eu sempre tenho que retornar nele justamente pela proposta de você tentar criticar tentar trazer o que os computadores não estão entendendo ou o que eles não vão entender e não o que eles estão entendendo tá? então esse caminho inverso de pensar o histórico dos dados o que que os computadores realmente entendem qual a nossa responsabilidade nesse desenvolvimento tem me interessado mais como ponto de discussão é e aí uma filosofia de vida rápida que eu sempre compartilho né realmente não tem como ser cientista não importa não importa a área que eu siga daqui pra frente se eu vou ficar na computação ou não mas não tem como você ser um cientista calmo não que eu seja uma pessoa que vai sair brigando com todo mundo não ainda mas isso quando eu ficar mais velha com certeza mas não tem como ser um cientista calmo frio e imparcial dentro de um mundo que os linchamentos estão pra todos os lados no meu caso o que me pega muito é pra comunidade negra né então assim como filosofia de vida é o que eu tento aplicar mesmo com todas as resistências na computação é no mestrado no meio acadêmico eu vou continuar encontrando essa resistência mas a forma que eu tenho de fazer esse fazer as divulgações de fazer os trabalhos é seguir nessa filosofia de vida e aí eu tenho como separar aqui pra vocês duas abordagens que talvez a Joana até adiantou algumas em relação aos projetos que elas fizeram que elas trabalharam mas é importante entender como está acontecendo na computação e como que a ética tenta interferir no desenvolvimento desses algoritmos tá então na computação realmente o método é o o método mais usado é o estatístico tá pra investigação de qualquer problema no dataset o que eu tô querendo dizer com isso quando surgiu ali a partir do do paper gender shades né da Joy da Timinity que elas trouxeram apontaram problemas é pra pra uso de reconhecimento facial viés de gênero no uso do reconhecimento facial elas também usaram métodos estatísticos pra apontar esses problemas elas utilizaram métodos estatísticos pra investigar por que que o reconhecimento por que que os projetos da Amazon e da Microsoft não estavam conseguindo reconhecer mulheres negras por que que as vozes né depois elas fizeram teve um outro artigo em relação a Alexa da Alexa colocar do por que que eles estavam colocando só vozes femininas na Alexa nessa ideia de da mulher subordinada ao homem ou mulher subordinada na sociedade e todos esses projetos que nós usamos como exemplos eles usaram métodos estatísticos pra investigar o problema então quem está na computação precisa ou assim é impulsionado a usar o método estatístico pra fazer a investigação de qualquer problema tá isso diferencia quando você traz a ética porque a ética não é sobre o método quantitativo é sobre as boas perguntas então eu pergunto de onde vieram esses dados essa é a primeira pergunta quando você trabalha com a ética na comparação de modelos algorítmicos e aqui eu só não coloquei muito extenso mas eu tenho uma imagem dessa parte só pra passar um pouquinho isso aqui é basicamente o que eu trabalho no meu dia a dia tá eu fiz um resumo aqui do método que eu trabalho mais que é o método de como que treina as imagens de pessoas diversas pra eu conseguir aplicar no reconhecimento facial ou aplicar em qualquer outra análise de imagem possível como análise de imagens médicas análise de imagens nas redes sociais pra quando você tem que marcar seu amigo na foto então esse método aqui ele é aplicado em diferentes diferentes sistemas em diferentes plataformas nesse exemplo aqui eu tô trazendo como que acontece a extração tá de características faciais pra poder contribuir no reconhecimento facial todo mundo sabe que eu sou contra o reconhecimento facial eu não tenho mais nenhum problema pra falar isso eu sou a favor do banimento na segurança pública mas pra que eu construa esse argumento dentro da computação eu preciso passar por esse por esse desenvolvimento aqui tá então quando eu resumo isso aqui pra vocês essa parte das cinco camadas que eu sublinhei que tá sublinhado com tracinho essas camadas aqui são as camadas que apresentam a maior a maior parte dos problemas quando o desenvolvimento já está em produção quando já passou da fase do análise do conjunto de imagens quando ignoram as críticas dos ativistas e das cientistas sociais em relação ao problema ao viés de racial e ao viés de gênero isso aqui nessas cinco etapas aqui é onde acontece a opacidade algorítmica é onde acontece manipulação do comportamento associações que eu como desenvolvedora não tenho acesso a olho nu porque são funções e funções e funções matemáticas dentro de cada uma dessas camadas então é importante entender a complexidade dessa etapa porque muitos cientistas da computação estão trabalhando pra tentar tornar mais explicável essas camadas então quando a gente fala de tentar desenvolver ferramentas que são contra-hegemônicas significa você tentar entender essas camadas que apresentam problemas tentar entender ao máximo pra que você não reproduza isso no seu desenvolvimento então isso está bem atrelado à proposta de você desenvolver e à feminista porque vocês vão precisar usar técnicas que já estão postas que já estão consolidadas e vão ter que fazer uma engenharia reversa nessas técnicas essa é uma das técnicas quando está trabalhando com imagem então é eu achei interessante de trazer e pular logo pra essa parte e as outras duas perguntas ou visões que diferem das abordagens quando você está trabalhando com ética é que na computação você tem a tecnologia como a solução da desigualdade social em qualquer aspecto tá então é é só vocês participarem de hackathon hackathon tem muito isso hackathon de inteligência artificial hackathon blá 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 é que coloca as pessoas ali reunidas em um grupo e elas tem que ficar usando tecnologia pra resolver qualquer problema então na computação você é muito 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 é impulsionado enquanto que quando você traz tenta trabalhar com uma abordagem diferente na computação você pergunta o que é responsabilidade na era digital você inverte ao invés de você tentar resolver o problema da desigualdade logo de cara você tem que entender o que é responsabilidade na era que nós estamos vivendo agora tá e aí você faz um comparativo com o histórico com o passado pra tentar pensar o presente aí vai um pouco da linha de você ter outras visões de mundo atreladas a esse desenvolvimento e as perguntas também se diferem né a responsabilidade do algoritmo na minha perspectiva não existe mas ela é a pergunta mais feita atualmente pelos especialistas que acreditam numa IA soberana né uma IA superior aos seres humanos enquanto pra quem tá trabalhando com a ética ela quer nós estamos preocupados em saber qual a responsabilidade humana nisso eu fiquei tentando pensar a melhor palavra indivíduo também não é uma palavra muito boa e talvez humana porque aí traz as características emocionais e não emocionais pra jogo porque isso vai influenciar na responsabilidade como nós devemos ver a responsabilidade nesse desenvolvimento e aí pra terminar tô vendo que eu tô não vou pra não estourar o tempo além de todas as citações que já foram feitas e colocadas aqui eu realmente nos últimos anos me dediquei mais ao reconhecimento facial dentro da área de imagens é o que eu tenho bem me aprimorando não é uma boa palavra né porque parece que eu quero desenvolver reconhecimento facial mas enfim me aprofundando pra tentar criticar de forma cada vez mais direta né e usando os próprios argumentos técnicos pra isso e a Simone Brown é uma das acadêmicas ativistas também que consegue transitar muito bem entre as duas entre os dois mundos que externalizam a preocupação e as críticas em relação às histórias que os dados carregam ao longo desses anos né e como que esses dados estão sendo utilizados para intensificar a violência contra determinados grupos na sociedade no meu caso eu realmente trabalho mais focado na comunidade negra então por isso que acaba que os meus exemplos são todos muito atrelados a essa vivência e a Simone Brown ela faz um resgate do ponto de vista estadunidense de como que a escravidão ela agora está sendo aplicada em termos tecnológicos que são que são que não tem como a gente controlar tá então o que eu estou querendo dizer é que o reconhecimento facial mesmo com o debate e com e com todas as questões colocadas por colegas por campanhas enfim ao longo do ao redor do mundo nós não temos como controlar o desenvolvimento e e o compartilhamento dessa tecnologia aplicação dessa tecnologia infelizmente muito do boa parte do desenvolvimento do reconhecimento facial está atrelado às universidades está atrelado aos laboratórios está atrelado a pesquisas acadêmicas e dentro da pesquisa acadêmica você tem a ética mas você não não tem o controle de como essas pesquisas estão sendo desenvolvidas colocadas e aplicadas então eu queria finalizar dentro dessa temática de ecos do passado para que a gente pense também já que estamos aqui numa proposta de discutir vocês já estão levando à frente a possibilidade de construir ferramentas que sejam contra-hegemônicas dentro de uma perspectiva feminista o que seriam os ecos do passado que não podem ser reproduzidos mesmo que nós tenhamos toda a teoria e as discussões consolidadas nesse campo no sentido assim de que nós não somos homens brancos mas tem outros tipos de violências que podem ser reproduzidos e que foram ecos no passado e que podem retornar agora nesse desenvolvimento então era isso gente acho que deu o tempo e a Ingrid não precisou chamar minha atenção obrigada eu também super fui me perdendo aqui prestando atenção confiei muito obrigada Nina muito obrigada mesmo depois tem uma perguntinha aqui no chat já mandaram já foi respondida que era a respeito de um artigo agora vou passar a palavra para a Roberta que é formada em linguística na UFMG e atua como engenheira de machine learning com foco em processamento de linguagem natural ela é doutoranda em ciência da computação na UFMG já foi professora de processamento de linguagem natural na PUC Minas e desenvolveu projetos de inteligência artificial para organizações como a Agência Lupa e o projeto Parlametria e agora também está ajudando a gente a desenvolver uma ferramenta para elas contigo Obrigada Ingrid bom dia pessoal sou a Roberta como a Ingrid falou trabalho com aprendizado de máquina e como a Nilo eu estou nessa caixinha da computação também e a gente fica assim se debatendo porque a gente acha legal demais fazer código a gente fica ali imersa é um problema até porque você se apaixona às vezes pelo processo e eu acho que é muito do que acontece as pessoas se apaixonam pelo processo e às vezes não estão nem vendo no que aquilo vai dar porque é muito legal mesmo mas enfim muito obrigada pelo convite estou muito lisonjeada de dividir esse debate com pessoas tão competentes e minha fala vai muito ao encontro de muitas coisas que a Nina falou também eu também não vou mostrar slide vou aqui na fala fiz um roteirinho para eu não me perder e queria trazer algumas provocações a primeira delas eu queria tocar mais no ponto do viés que Joana falou a Nina falou também e acho que uma coisa que já foi muito dita e que é pacificada aqui em todo mundo é que todo modelo tem viés e que humanos também tem viés e que um modelo ele é uma abstração ele é uma representação do mundo então eu trabalho com processamento de linguagem natural de texto majoritariamente mas de fala também em alguns casos e uma coisa que eu sempre repito é bom o modelo de linguagem é uma representação pequena da linguagem não é a língua são as línguas as tantas línguas que inclusive ainda não tem recursos para serem processados automaticamente enfim que estão sendo deixadas de fora mas então se ele vai partir de uma perspectiva se ele vai se ele por definição é uma abstração uma representação ele vai ter viés e vai ter uma limitação como a Nina contou acho importante que a gente sempre deixe explícito para os usuários quais são essas limitações e quais são esses viés então por exemplo nos casos que Joana trouxe modelos de geração de imagem por exemplo quando a gente tem modelos que produzem imagens de mulheres nuas ou hipersexualizadas constantemente uma abordagem que é muito muito adotada é assim bom vamos restringir quando se depara com esse erro fala assim ok agora vou restringir esse modelo vou falar olha você não pode mais dar esse tipo de saída é uma alternativa e desse modo eu acredito que a gente esteja reduzindo os danos do modelo mas eu queria trazer para o debate a ideia de que a gente pode ir ainda um pouco além e pensar na produção de modelos que não só trabalham para restringir esse tipo de saída e que aí não tem enfim saídas machistas mas modelos que são de fato feministas como que a gente pode construir um modelo que é de fato feminista ou que não só não tem saídas racistas mas que é um modelo antirracista e assim por diante como que a gente pode criar tecnologia mais justa e deixar claro para os usuários deixar explícito as limitações daquele modelo e ao que ele se propõe e qual viés ele está seguindo usar o viés ao nosso favor eu acredito que dá para fazer isso assim de alguma forma como a Nina falou a gente tem algumas limitações ali da própria arquitetura dos algoritmos mas num bom trabalho dos dados e é um outro ponto também que eu que eu sempre bato assim quando eu pego algum projeto para fazer aqui nas Minas por exemplo não vai ser diferente eu gasto 80% do meu tempo trabalhando o dado trabalhando com o dado ajeitando o dado verificando esse dado e aí os outros 10% 15 eu vou trabalhar com um algoritmo ali com o treino do modelo etc e depois a avaliação do modelo é algo que eu gosto de me dedicar muito também geralmente a avaliação na computação é feita com métrica só né a gente fala quantos exemplos a gente acertou quantos a gente errou quantos falsos positivos falsos negativos curva de aprendizado esse tipo de coisa mas eu acredito muito numa análise qualitativa também que que é um pouco do que a Nina falou das perguntas éticas que a gente faz ali no final né as perguntas certas perguntas melhores assim para entender tá eu estou falando que meu modelo está acertando 80% dos exemplos mas que exemplos são esses né o que eu falei que é uma escolha acertada para esse modelo esse era um ponto que eu queria trazer sobre o viés para passar bem rapidinho aqui para o outro e a gente poder debater que eu acho que vai ser mais interessante mas o outro ponto é o seguinte quando a gente ouve esses esses casos né de exemplos tão ruins de uso de ar me dá a sensação que a gente tem na mesa duas opções a primeira opção é manter as coisas como estão então a gente continua com as injustiças e opressões sociais que a gente já conhece que a gente já testemunha sem nenhuma atuação de nenhum modelo de A para a implementação por exemplo de políticas públicas e a outra opção parece ser um uso massivo e indiscriminado de modelos de inteligência artificial como a gente sabe tem uma capacidade enorme de agir para o aprofundamento das violências e o benefício de uma minoria né parece que só tem essas duas opções e acho que o meu papel e de outras pessoas que estão ali na computação que são as pessoas que são parênteses aqui quando a gente entra numa sala da computação né Nenina uma sala de aula ninguém comenta sobre o cheiro que tem aquela sala daquele tanto de homem branco é terrível gente e aí tem uma ou duas pessoas ali que você olha e fala você está do lado daquela pessoa e você vai lá enfim é a única que salva ali isso é a minha experiência empírica tá estou dizendo aqui da minha vivência mas enfim é isso que eu testemunho é cópias do Bill Gates exato é terrível e eles adoram levantar a mão e falar enfim mas eu acho que o nosso papel o que eu acredito assim é que a gente precisa colocar uma terceira opção na mesa terceira, quarta, quinta mais outras mil opções na mesa não tem só essas duas opções fazer as pessoas entenderem isso porque eu acho que assim como é importante o reconhecimento e o desvelamento das ameaças e artimanhas de quem utiliza esses modelos em benefício próprio de forma desregrada e é importante sublinhar aqui o desregrada é nosso dever também tomar consciência além de tomar consciência e desvelar os sistemas de opressão é nosso dever propor o sonho qual sonho a gente está propondo eles estão propondo um sonho e as pessoas estão comprando e querem esse sonho qual é o sonho que a gente vai propor o que a gente tem de desejável para propor porque as empresas estão sempre muito interessadas em pensar o que é possível fazer cada vez mais o que é possível como é possível explorar mais e a gente tem que vir com o que é desejável qual o sonho que a gente vai propor porque eu sinto que senão a gente cai numa lógica parecida com quando a gente está desmentindo fake news que de certa forma me parece que quando a gente está nesse esforço de desmentir uma fake news de negar aquilo a gente perdeu a batalha porque aquilo já está no imaginário das pessoas já está na mesa já está funcionando então eu queria trazer para o debate para que a gente possa debater sobre isso sobre acho que Nina também trouxe Joana também e a gente não tem muitas respostas sobre isso ainda mas é importante manter viva essa ideia desse compromisso com o sonho mesmo e do mundo pelo qual a gente vai lutar sabe bom acho que era isso assim em geral o que eu quero trazer mais também é essa ideia de que a IA é um meio de produção é um meio de produção de ideologia de política de produto isso é um meio de produção a gente tem que tomar é nisso que eu acredito vejo muitas das nossas se afastando desse entendimento das ferramentas porque às vezes acabam por confundir nas análises o uso que se faz da ferramenta com a ferramenta em si muitas vezes a gente vê críticas aos sistemas algoritmos implementados que falharam que tiveram um viés discriminatório que é preciso mitigar e a gente está sempre correndo muito atrás de mitigar e não de propor algo que seja melhor claro pela estrutura toda não é culpa nossa enfim mas mas quando eu vejo esse tipo de crítica com alguma frequência eu penso assim e aí é o meu lado que está trabalhando com os modelos que adora isso e tal mas eu penso assim pô esse modelo não é ruim a arquitetura funciona direitinho ele é bom ele está desenhadinho direitinho às vezes mas os desenvolvedores que fizeram esse modelo são deploráveis e na minha experiência empírica como eu já citei a maioria não tem formação crítica ou política não tem disciplina obrigatória na computação e a gente e os modelos estão na mão dessa galera que em esmagadora a maioria são meninos meninos mesmo e a gente esperava o que diferente de saída às vezes o problema não é do âmborítimo em si mas enfim gente acho que era isso e bora para o debate muito bom te ouvir Roberta muito obrigada agora eu vou convidar todo mundo a fazer uma pausa breve de 5 minutos para levantar ir no banheiro quem quiser e aí agora são 11 e 9 11 e 14 voltamos para a segunda parte em que todo mundo pode fazer inscrições perguntas pode ser vamos lá até até tchau 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 olá pessoal estamos aqui tchau estamos chegando agora a gente vai passar para as inscrições a Mário Umberino vai também ajudar a organizar a ordem vocês podem fazer perguntas aqui no chat e aí a gente organiza uma leitura de um bloco para direcionar para Joana, Nina ou Roberta se a Roberta ainda estiver aqui que logo mais ela vai precisar sair mas é isso fiquem à vontade, o tempo é de dois minutos vocês podem fazer perguntas compartilhar vivências, percepções já temos algumas mãozinhas levantando Cíntia ficou à vontade obrigada Ingrid sou a Cíntia sou diretora do Laboratório de Políticas Públicas e Internet também integrante da Colisão Direitos na Rede estou super feliz de ver algumas parceiras aí de jornada também aqui hoje em primeiro lugar agradecer a super fala da Joana da Nina e da Roberta para mim eu acho que para muita gente aqui no grupo é uma explosão mesmo e falando bem especificamente o meu background né acadêmico é mais do direito então a gente tem muita dificuldade oportunidade de achar realmente esse ponto de encontro aí isso ressoa muito com a fala da Nina né do que que na prática dá para fazer e aí justamente esse ponto que eu acho que vai mais com a fala da Nina e da Roberta a gente está debatendo agora no contexto da regulação da IA instrumentos de governança justamente para procurar endereçar essas discriminações né esses usos abusivos da IA e um deles é a avaliação de impacto algorítmico aí a gente do lado de cá acha muito lindo propor isso né e aí eu queria ouvir de vocês se na experiência de vocês isso já é aplicado de uma maneira sistemática se existe uma avaliação que traga esses pontos em debate para que seja estudado antes da implementação de um sistema por exemplo e se vocês acham que isso é factível mesmo implementar na prática e teria um resultado real né realmente um negócio no Senado vai acontecer hoje e esse instrumento deve inclusive aparecer aí na nova futura lei de IA né então deixa aí a minha dúvida tem uma outra pergunta que no chat que a minha chará Ingrid deixou também por escrito eu vou ler e aí Nina Joana Roberta vocês enfim fiquem à vontade para responder Ingrid Ingrid diz estou trabalhando em uma pesquisa sobre equidade equidade de dados no âmbito da política de dados abertos do governo federal a abordagem precisa também compreender o equilíbrio entre a oferta e a demanda de dados não vislumbro outra forma a não ser um ecossistema participativo e representativo por contexto fica sumindo gente ai meu Deus como construir esse modelo entre governo e diferentes comunidades e grupos subrepresentados para efetivamente considerar nas políticas dados mais justos ai vocês eu vou começar respondendo a da Cíntia que eu acho mais fácil vou refletir junto a segunda pergunta vou refletir junto com a Joana e com a Roberta Cíntia obrigada pela pergunta eu estou acompanhando meio de longe meio de perto o que vocês estão conseguindo fazer ai do debate do Senado o T20 e etc que vocês estão envolvidos ai pelo LAPIM pela CDR então acho que alguns pontos a considerar para a IA antes de considerar a IA a IA nós entendemos como software então assim existem as auditorias na engenharia de software essas auditorias são auditorias focadas em regras que são regras ligadas à eficiência ao lucro do produto se o produto está se tem usabilidade boa se é funcional então são todos aspectos que não consideram vieses então é um problema que vem desde a engenharia de software não é um problema só da IA quando você fala sobre validações e tentar pensar ferramentas que podem fomentar realizar ajudar nessas auditorias tem algumas propostas sim de documentação tem algumas propostas ligadas à transparência das camadas que eu mostrei aqui porque é muito difícil você fazer auditoria em regras que você não conhece agora as regras que nós conhecemos que foi o que nós ficamos dialogando aqui sobre os homens brancos que estão desenvolvendo as escolhas as tomadas de decisões que são feitas antes do desenvolvimento da tecnologia elas podem ser auditadas independente da ferramenta então acho que tem um ponto aí da discussão da regulação que é pensar antes pensar auditorias antes da ferramenta da aplicação da ferramenta eu acho que para vocês terem esse tipo de 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 ideia né para levantar a discussão é é necessário conversar com as pessoas que desenvolvem ferramentas de IA e aí assim eu acho que tem uma diferença entre as pessoas que são da área da computação e que estão se que estão se prontificando a participar do debate para abrir o debate para contribuir para pensar novas formas e as pessoas que desenvolvem diariamente ferramentas de IA existe um detalhe que vai diferenciar a forma que essas pessoas vão pensar as auditorias e vão conseguir apresentar esses problemas para vocês no debaixo da regulação então eu considero importante fazer essa conversa eu não estou falando nem de mim não tem o Cláudio Pinhais tem uma galera que está em Big Tech que está se colocando para conversar se não for para Big Tech as pessoas que são nas universidades são na própria Unicamp a USP a UFRJ a UFMG então tem alguns centros de referências com pesquisadores que estão colocando a mão na massa além do debate tem pesquisador que ele realmente acredita muito na inteligência artificial eu tenho aprendido que é importante em algum nível conversar com essas pessoas que tem uma visão opaca não é uma conversa de escutar entender como que esses perfis realmente trabalham e pensam no Brasil porque nós temos muitos exemplos de fora mas nós temos poucos exemplos de pessoas que realmente seguem a cartilha do Elon Musk no Brasil e essas pessoas existem essas pessoas elas estão desenvolvendo essas pessoas estão em diversas camadas diferentes de desenvolvimento e elas vão apresentar olhares de auditorias que nós ainda não estamos debatendo e acho que vocês no Senado precisam ter acesso a essas pessoas do desenvolvimento do dia a dia tá porque auditorias e essa validação dos vieses é algo novo para a computação mesmo com o Timnit Joana Joy há muito tempo trazendo isso isso é novo em termos de desenvolvimento você não tem muitos projetos focando nisso eu queria complementar com um ponto tem também a questão tem até um paper que é da Sasha não sei se com a Joy junto mas da galera do Algoritum Justice League que a Joy fundou a Joy Bulamani que é Who Audits the Auditors quem audita os auditores e aí é isso tem toda a questão de uma legislação da legislação das leis as leis são passam ou não passam em contextos políticos a gente precisa ter uma lei de IA mas até hoje nenhuma lei de IA trata da questão do monopólio dessas big techs e se você é uma big empresa com monopólio e tal nas leis ambientais a gente tem obrigação de avaliar risco e tal e olha só tudo que acontece então não é que não tem que ter mas o que a gente faz em cima para além da lei também para lidar com essas assimetrias de poder dessas big techs que estão dominando o mercado e que no fim ao cabo a gente pode aprovar uma lei que só regula ali o mercado para elas continuarem fazendo o que elas já querem fazer né então tem uma parte que até eu acho que toda onda que a gente teve de super necessária participei desde o começo regulação de leis de produção de dados pessoais mas quanto também além de ser importante uma visão dupla isso também não serve para um mercado é só falar estou seguindo a lei que é baseada no consentimento que ninguém sabe direitos que consentiu e vai abre a porteira também né então eu acho que para além de todos os pontos que Nina falou a gente tem essa questão macro aí de como que os estados que não são né Estados Unidos nem China vão fazer com esses grandes monopólios das big techs considerando que eles venderam também a narrativa de big data e de que bigger is better é tão patriarcal que até o maior é melhor tá na narrativa do AI e não é verdade tem outro paper também da Timothy que fala disso uso de machine learning em sistemas que às vezes as bases de dados são melhores mas mais bem curadas como a Roberta tava falando maior parte do trabalho dela é ficar ali mexendo nas bases e tal você não precisa ter um negócio inorso você só precisa ter um negócio bom e aí é outro custo ambiental pra rodar e é e se é bom e se é cuidadoso e tal também são outros custos pra direitos humanos ou menos Roberta que vai precisar sair daqui a pouquinho se quiser comentar também é eu queria só comentar eu queria só comentar a partir de um ponto de vista assim é isso que a Joana falou das big techs e irregulares super importante assim mas pensando mais micro e pegando no que a Nina falou também de ter gente que tá mexendo com isso tá com a mão na massa é importante debater com essas pessoas pra entender os caminhos que as empresas pegam também pra sair da regulação que hoje são muito fáceis então por exemplo você tem regulação pra banco pra modelo de aprovação de crédito por exemplo existe alguma regulação alguma auditoria nisso mas é muito simples você contratar uma consultoria ou pegar um terceirizado que vai fazer as coisas com outros métodos e que não vai passar pela mesma auditoria sabe ou e eu tô dizendo isso porque eu já trabalhei em modelos assim ou empresas que vão contratar também mais uma vez consultorias ou enfim ou vão ter um time interno ali de dados que vão desenvolver modelos porque você não tem por que não desenvolver vão desenvolver modelos pra tomar decisões e não vão tornar isso público você simplesmente vai tomar decisão porque você tomou porque você pode tomar enfim acho que era isso tem uma pergunta da Ana Morales ela disse o seguinte se puderem gostaria de saber o que acham do conceito Retrieval Aumented Generation para LLM RAG RAG acham que de fato possibilita resultados mais confiáveis para conteúdo de texto gerado por IA sobre isso como ficam os vieses depende do prompt ou vai além eu acho que eu posso puxar essa fila que é de LLM bom depende mais uma vez assim é uma técnica mais uma das técnicas que você pode utilizar de fato com essa técnica você consegue ter um controle maior das saídas que o modelo vai gerar mas mais uma vez vai depender de quem está desenvolvendo de quais dados porque no RAG é como se você simplificando muito você fala assim para o modelo sempre que você tiver que responder determinada pergunta consulte essa base de documentos aqui que eu estou te dando e só responda de acordo com o que está nela inclusive você pode dizer assim cite a fonte cite em que página desse documento está aquilo ali que você está retornando mas mais uma vez vai depender de que documento é esse ao qual você está se referenciando como você tratou esse dado como você treinou o modelo que vai acessar esse documento então é é similar ao ao desenvolvimento e ao trabalho com os vieses em outros modelos também é eu ia complementando a Roberta sobre coesão do texto também né porque assim é o fato de você tentar usar isso para facilitar produção de texto produção de conteúdo você perde muito porque você vai confia e você começa a a como é que se fala a colocar a responsabilidade no no gerador em relação a coerência e a coesão do texto gerado então assim tem o potencial né da qualidade do a qualidade do texto que você está está recuperando mas os modelos hoje ainda eles podem enfrentar desafios nessa produção coerente do texto sabe na coesão global na coesão global na coesão do texto de uma forma de um como um todo mesmo que vocês revisem depois da recuperação feita aí já entra num local é de como você começa a desaprender a e a formatar textos né com as técnicas habituais e manuais e começa a colocar essa responsabilidade no no algoritmo no modelo e aí você só fica com a responsabilidade de correção então assim eu acho que é algo a se pensar sabe de que na produção de conteúdo e produção desses textos nós vamos acabar desenvolvendo mais a noção o perfil de corrigir do que criar então acho que tem juntando com isso porque a Roberta falou que tem muitos poréns muitas variáveis mas tem algo também do comportamento sabe que pode que no nosso comportamento pode alterar com isso também e da língua né Nina só complementando mais um pouquinho da língua assim se você fizer um negócio desse pra inglês ok talvez você tenha um resultado super bom mas pro português brasileiro já vai ser uma questão enfim pra tantas outras línguas que não temos ali ou que estão subrepresentadas mal feitas mesmo enfim uma outra questão não sei se a Ana Carol tem alguma questão de ordem que quer compartilhar não é questão de ordem mas é porque eu acho que é importante falar é uma complementação que eu falei lá no início mas eu acho que foi atravessada pelas falas da Joana da Nina e da Roberta ao longo que é a nossa preocupação nesse processo de desenvolvimento de uma ferramenta de IA pra avaliar projetos de lei considerando todas essas coisas sobre viés limitações as coisas que o computador vai errar e é uma dos nossos pensamentos que é passou muito pelo debate é nossa a gente tem um monte de ferramentas pagas e privadas pra desenvolver um avaliador de projetos hoje se eu botar no Perplexity que é uma ferramenta bem avançada um projeto ele avalia bem só que eu botei um projeto e aí ele avaliou bem de acordo com a nossa perspectiva feminista antirracista e com consciência de classe aí será que ele vai avaliar bem 1500 projetos então a nossa crença vou dizer esperança talvez da possibilidade de construir esse sonho é o fato de estarmos há 5 anos avaliando projetos manualmente por organizações externas as minas e depois revisados humanamente dentro né e como é importante pra nós pensar que essa ferramenta vai ajudar a gente a ter um pouco mais de volume de conteúdo em menos tempo mas que ela não pode substituir as pessoas que estão no trabalho há 5 anos que se não a gente volta a repetir o que já foi né que a gente fala ai por que que o chat de APT responde tanta coisa errada por que ele está baseado errada ou machista ou racista ou classista por que ele está baseado no que as pessoas estão falando no material que ele tem de base né então a gente eu estava com a Ingrid no Web Summit semana passada e a Luana Genoa falou uma coisa super importante sobre um chatbot com o IA que eles estão desenvolvendo e lançando eu esqueci o Debbie lembrei agora que ela fala a gente não acredita na falta de viés porque a falta de viés é irrealizável mas essa IA vai ser educada com outro viés a gente quer que ela desaprenda com a base racista e aprenda com a base antirracista e que houve nossos ancestrais a gente quer que ela desaprenda com a base misógina e aprenda com a base que respeita as pessoas independente de gênero e orientação sexual enfim então acho que foi muito até comentei aqui há pouco foi muito reconfortante ouvir vocês porque a gente estava semana passada num espaço onde todo mundo estava falando de IA e ninguém sequer arranhou as perguntas incômodas e desconfortáveis e provocadoras que a gente está tendo aqui acho que é isso eu queria fazer esse comentário obrigada Carol eu deixei aqui no chat o bot que ela mencionou a Debbie chama a Debbie no Instagram uma outra pergunta da Amanda Lopes trazendo para a perspectiva de design queria saber como vocês entendem o papel de design nesse processo de desenvolvimento de IA sob uma perspectiva feminista querendo entender a visão de vocês desde a ideação de soluções para aumentar a equidade de gênero na sociedade ou até como forma de iterar e melhorar como forma de melhorar soluções existentes eu posso começar Jana e só para até para desse comentário que a Ana Carol fez algumas acho que algumas perguntas até dessa questão dos vieses que cada tecnologia de IA tem um um comportamento diferente que não vai depender só do viés então por exemplo rosto os problemas de vieses de algoritmo de gênero não são só dos datasets é rotação é a forma que o algoritmo entende o que é o rosto o padrão daquele rosto então tem algumas camadas que não são possíveis de aprofundar quando nós estamos falando de viés para um grande público ou quando a gente está escrevendo porque falar do dataset já é um problema mais consolidado então você começa a investigação pelo dataset então é interessante isso que você falou dos vieses e do exemplo que a Luana trouxe que algumas perguntas que eu fiz quando me mandaram essa ideia foi por que um chatbot quando a gente pensa assim por que a gente está criando um chatbot por que o chatbot ele pode ter essa idealização mais humana de conversa com outras pessoas negras eu sei qual o objetivo do chatbot e como que a gente lida com isso lida com o imaginário de pessoas negras indígenas quilombolas querendo construir outras tecnologias ao mesmo tempo para não reduzir tudo à tecnologia ao tecno tecno solucionismo tecno solucionismo então é um debate bom assim de fazer acho que pode ter um próximo painel sobre isso e chamar e você chamou essa galera porque é importante para a galera que está entrando não fazer essa redução e como que a gente trabalha em conjunto para fazer de fato uma ponte interessante de outras tecnologias de outras tecnologias com outras visões e sobre a pergunta do design eu não sou do designer mas eu acabo tendo que trabalhar com muitas pessoas do design primeiro porque eu sou ruim segundo porque eles estão sempre questionando as ferramentas que nós estamos desenvolvendo e eu acho um dos papéis mais importantes do design é ele conseguir se colocar no lugar do usuário é uma dificuldade real para quem desenvolve tecnologia e o designer ele consegue olhar e pensar assim eu vou excluir o designer que pensa no lucro na usabilidade por conta do lucro onde o cara vai clicar e etc e vou colocar o designer que realmente tem um olhar mais humano para quem vai usar aquela interface ele consegue se colocar no local de entender se aquela interface se a forma que nós estamos dialogando na hora de construir a interface vai fazer sentido para um usuário mais geral então mesmo que eles trabalhem com essa ideia da generalização que é bastante questionada por um lado ela nos ajuda realmente a pensar ferramentas mais acessíveis então eu começaria respondendo por esse lado mais acessível porque passa batido esse viés também da acessibilidade nós falamos muito dos viés que estão mais presentes no noticiário porque isso é importante estão mais presentes nas notícias e tudo mais então impacta a gente e esquecemos de alguns outros viés que nós temos enquanto pessoas que estão tentando pensar uma narrativa diferente mas que a gente acaba reproduzindo então acho que tem esse papel com a acessibilidade muito forte assim quando falamos de IA posso complementar também primeiro também comentando Carolina a gente na Code tinha o radar legislativo para os temas de tecnologia e aí e separava tecnologia de gênero tecnologia de vigilância e era na mão a classificação dos PLs a ferramenta só puxava da Câmara do Senado e era na mão a gente classificasse achava mais ou menos ou não e isso até entre a gente a gente não era difícil classificar então também imagino com a máquina então é inevitável eu acho que é bom a gente acabou a gente parou de fazer porque virou como tecnologia começou a aparecer em milhão de PLs e a gente é pequena e tal ficou inviável também fazer essa seleção porque mesmo com a raspagem você tem que ainda ver se é mesmo de tecnologia e depois classificar se é se é um PL perigoso ou a gente só tinha um semáforo verde, vermelho e amarelo e mesmo só no semáforo já era não sei bota tudo vermelho então eu quero pequeno uma coisa pequena então acho que é isso é uma ferramenta teve um um painel que eu fiz que eu esqueci o nome dela ela era colombiana e mostrou várias ferramentas que ela usava de de ir para os ativismos e ela falou eu vejo como eu uso como se fosse uma estagiária um estagiário que ainda não sabe nada mas está me ajudando com umas coisas assim e aí eu preciso supervisionar essa visão funciona e sobre o tema do do design aí eu indico a Sasha que fez o oráculo junto com a gente trabalha fez um livro escreveu um livro chama Justiça Design Justice Justiça no desenho e faz parte de uma rede chama Design Justice Network eles tem uma série de princípios assim de design e a carta do oráculo que é que é chamada corpos e territórios a azulzinha que eu mostrei é isso você você traz para o processo de desenvolvimento de uma ferramenta de uma tecnologia do que seja o seu corpo e seu território então um dos princípios do Design Justice é é nothing for us without us nada para nós sem nós então é se você está fazendo uma ferramenta sei lá para mulheres para uma ferramenta para lésbicas e tal chama chama sapatão e a gente tem que estar na mesa e vamos ver junto é e por aí vai né nunca fingir porque tem uma prática aí no em escolas de design agora vamos visualizar que você é tal e vai fazer uma ferramenta para tal perfil isso não pode acontecer né é o passo um é isso pessoal lembrando que vocês também podem se inscrever para falar tá várias perguntas chegando pelo chat a maior parte mas fiquem à vontade também para levantar as mãos a Isabela pediu dica de curso para entender melhor legislações sobre a internet e ambientes digitais versus legislação ou regulamentação não sei se vocês têm assim de prontidão eu acho que é participando mesmo viu e lendo e lendo os materiais porque curso eu acho que a galera que está fazendo debate não parou para fazer curso ainda não para fazer um curso com esses materiais ainda não não sei Joana eu indicar os materiais da criptografia que vocês já fizeram para a CriptoRave eu acho uma vez os materiais da CriptoRave são bons assim nesse sentido é é depende do que você quer com o curso e tal e é isso a a coalizão de direitos na rede tem muitas organizações cada uma puxando aí debates em diferentes temas olhando ali as pautas e as organizações de repente é comum a gente dar workshops e tal então ali tanto tanto a Coding como o Lapim outras organizações dão workshops tem material para temas específicos que vão desde regulação de plataformas a proteção de dados a vigilância a desinformação a violência de gênero perpassada por tecnologia eu acho que aí pensar aí que temas você quer e seguir as organizações vira e mexe tem workshops e aí vira e mexe uma das das pessoas das organizações estão também na academia acho que é um mapeamento assim um curso para entender de regulação não sei Cintia pode fazer o que tal Cintia olha lá a demanda acho que eu já não estou anotando tudo aqui em breve contataremos Cris AMB está com a mão levantada pode ficar à vontade no microfone Oi gente bom dia estou abrindo aqui dá para ver daí legal bom dia eu me chamo Cri sou da comunicação da articulação mulheres brasileiras que é um movimento feminista e que está presente mais fortemente no norte e no nordeste né do Brasil primeiro agradecer as falas de Joana Nina e Roberta né Roberta né porque abre muitas questões e uma quantidade de perguntas na nossa cabeça assim que é meio enlouquecedora a gente lidar com mulheres reais o dia todo a nossa luta pela vida das mulheres e a quantidade de elementos que vocês trazem revela os riscos que a gente tem e que estão tão desatrelados dessa vida das nossas mulheres né a gente tem na articulação mulheres do norte espalhadas enfim por Roraima pela Amazônia mulheres indígenas mulheres do campo da floresta ribeirinhas e quilombolas é uma é uma diversidade muito grande e você vê um debate que é muito importante e muito descolado né da vida real digamos assim é eu fiquei pensando em duas coisas durante esse debate é que a gente é sempre um desafio Joana eu acompanho há mais tempo é na nos espaços mas é sempre um desafio como é que a gente traduz isso tudo que está aqui para as nossas lutas a gente tem sofrido é uma perseguição terrível nos movimentos feministas pelo fundamentalismo religioso então a gente vem sendo perseguida diariamente é nossas militantes e ativistas é em função da nossa pauta de descriminalização e pela legalização do aborto é a violência contra a mulher tem crescido demais a gente sabe eu não preciso falar sobre isso vocês todas sabem qual é essa realidade a criminalização é e a matança de jovens negros então é uma série tão grande que a gente tem de carga no feminismo para dar conta no feminismo antirracista antipatriarcal anticapitalista antilgbtfóbico e essa pauta da comunicação ela atravessa nossas vidas é importantíssima mas ela é muito descolada dessa vivência e com essas pautas todas a gente está remando em 2024 para as eleições e eu fico me perguntando como é que a gente chega nesse período eleitoral com essa inteligência artificial sem entender ainda quais os riscos que isso vai trazer para esse processo eleitoral e para o aumento do fundamentalismo no Brasil porque o fascismo ele a gente tem encarado ele todos os dias temos sido diariamente perseguidas enfim tentamos nos proteger e tem sido muito difícil embora a gente tenha retomado o país com um governo democrático ainda está muito difícil o diálogo com o governo que não assume inclusive os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres então estamos num governo de esquerda mas ainda estamos com a corda no pescoço porque as mulheres e a população negra e indígena eu acho que sempre vai estar com essa corda no pescoço e eu queria perguntar trazer a conversa para esse Rui Cris só desculpa só cuidado o tempo tá bom tá bom eu estou finalizando já desculpa porque é tanta preocupação no juízo delas que a gente fica louca mas eu queria saber de vocês escutar das meninas enfim um pouco o que é que elas acham que são os riscos e os impactos dessa inteligência artificial para a gente nessas eleições desse ano e o que é que a gente pode fazer para se prevenir um pouco daqui para lá se tem isso se tem essa possibilidade era isso obrigada a gente já responde pode ser e aí gente a gente vai fechar com a pergunta do Marcos depois tá e depois partir para o encerramento então podem comentar a pergunta da Cris depois que o Marcos pergunta a gente responde fecha Cris obrigada pela pergunta e pelo desabafo de coisas que a gente não não tem controle de resolver mas também não esquecemos durante o o dia a dia eu tenho uma visão um pouco pessimista porque alguns dados que você trouxe aí ao histórico de como a própria esquerda se posicionou em relação às tecnologias então agora nós estamos correndo atrás para dar conta de coisas que eu não vivenciei por exemplo não sei as tomadas decisões que foram feitas e nós estamos correndo atrás para dar conta disso no meio digital então assim formações eu acho que tem muitas formações que acontecem só que elas ainda não conseguem atingir todo mundo então assim de fato tem muitas formações que são feitas no sudeste algumas formações que são feitas no nordeste também mas em pontos muito centrais então esse descolamento da realidade eu concordo com você porque é muita gente fazendo formações nos mesmos lugares essa é a verdade e nem sempre as redes elas se acessam por motivos diversos assim eu acho que a gente tem um trabalho agora daqui para frente eu acho que pós pandemia de que não vai dar para a gente ser amigo de todo mundo mas nós vamos ter que ser um pouco mais estratégicos assim como os outros lados são em relação à disseminação do conteúdo e das oportunidades de proteção no meio digital então acho que isso é um a reflexão que você trouxe antes da pergunta é uma reflexão que diariamente nós estamos fazendo dentro das nossas bolhas e agora a gente vai ter que cruzar essas bolhas e acho que já passou um pouco do tempo de fazer isso para as eleições eu sou pessimista no sentido de que nós não temos um debate qualificado sobre os problemas reais das eleições que não são só as deepfakes tá então está todo mundo focando em falar deepfake e regulação gente isso vai acontecer no âmbito mais central das capitais tá nós não estamos falando de 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 tecnologias que elas vão estar sendo aplicadas no nas eleições dos vereadores de deputados vereador principalmente tá deputado federal até em âmbito do deputado federal talvez seja colocado em prefeitura também mas não tem como direcionar o debate de regulação o debate das eleições só para as deepfakes e olha que eu trabalho com deepfakes mas eu realmente considero urgente mas não para essas eleições de agora então infelizmente eu não tenho uma visão de que dê para mitigar muitos danos do que vai acontecer nas eleições de agora no âmbito digital o que dá para fazer é a parte informacional tá então nós sabemos que tem vários vários locais que ainda tem voto de cabresto que enfim tem diversas dinâmicas das eleições que só aqueles locais conhecem e que são feitos sem tecnologia o informacional que eu digo seria ir para o âmbito das ferramentas mais usadas no dia a dia pelas pessoas que não estão na capital então assim o whatsapp é uma dessas ferramentas por exemplo então como que você reverte o uso do whatsapp para a disseminação de mentiras para a disseminação de informação sobre candidatos que de fato vão fazer a diferença para essas cidades um outro ponto são as rádios comunitárias que em algum momento elas foram esquecidas no debaixo de direitos digitais e agora estão tentando retomar e eu não trabalho com rádios comunitárias mas muitos colegas companheiros e companheiras trabalham com a disseminação e com a resistência das rádios comunitárias estão usando as rádios comunitárias também como esse local de disseminar informação que condiz com a realidade daquele público sabe Cris como eu não estou situada no norte é muito difícil para mim dizer para você uma solução que funcione até porque a região norte é enorme mas dentro do que eu trabalho dentro do que eu venho trabalhando mais no São Gabriel da Cachoeira com o povo Baniwa as rádios comunitárias tem sido um diferencial tem sido um diferencial no reverso do WhatsApp tem sido um diferencial os próprios as pessoas do próprio povo se encarregando de assumir se encarregando de assumir a responsabilidade sobre o debate de acesso à internet e eles traçam a estratégia para poder as informações chegar na outra ponta de Rio Negro e não a gente que está apoiando então acho que isso também é um diferencial a gente pode ajudar na formação a gente pode ajudar em diversos diversas construções mas é muito importante ter as pessoas que estão no território atuando também no debate de direitos digitais mas infelizmente eu sou pessimista porque o debate das eleições está só em deepfake e eu acho que é um grande erro a gente direcionar para o que está acontecendo só nas redes sociais Perfeito Marcos Oi gente bom dia ainda quase boa tarde Bom a minha pergunta uma coisa que eu vejo que me causa um tanto um certo incômodo até a Roberta trouxe um pouco essa questão de que é preciso propor outras abordagens e futuros que não seja simplesmente de uma forma reativa buscando às vezes remediações e regulações para soluções das grandes plataformas e eu acho que é uma barreira que eu vejo a isso além de todas as outras sociais enfim questões de estigmas relacionadas também a machismo e etc é também a questão econômica de como os projetos e iniciativas que são alternativas a esse modelo patriarcal de desenvolvimento de inteligência artificial se dão eu acho que pelo menos no Brasil a gente tem uma nas universidades públicas um investimento bastante tímido e a gente sabe como que a realidade da pesquisa no país é complicada então o que eu queria saber é como que vocês veem o cenário de investimento em pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial que não seja dominado por essa pelos objetivos assim de inteligência artificial geral que até a Tim lançou um artigo recentemente criticando essa abordagem como uma forma até de sublimar ideais eugenistas enfim então queria saber como que vocês veem esse cenário de investimento além das universidades públicas no Brasil que outras instituições ou parcerias estão enfim abrindo espaço para esse tipo de pesquisa e desenvolvimento e também outras formas de organização aí que enfim seja possível que fuja um pouco também né que às vezes não fique tão dependente desse do capital de enfim entidades privadas ou do do governo brasileiro Nina Joana vou falar rapidinho mas acho que a Nina vai ter mais a complementar tanto na área na academia mas tem não vou lembrar os dados aqui mas tem estudos também mostrando como que as Big Techs estão investindo nos cursos de computação né então das principais universidades aí no contexto estadunidense também no Brasil não não tenho esses dados né mas isso também leva a uma formatação né de de do que que você pesquisa do que que você estuda que é uma visão mais aplicada para a indústria para a visão dessa indústria então no Brasil a gente teve todo esse desmantelamento né da também dos sistemas de apoio de pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos né ciências sem fronteiras e tudo mais então eu acho que é estratégico inclusive para soberania para né temas assim voltar a pensar em investir em sistema de pesquisa de desenvolvimento aqui para a gente poder ter um ecossistema alternativo ao das big techs né o o Virgílio Almeida que tá já já foi secretário de ciência e tecnologia é e é professor é esqueci de Minas não sei qual universidade mas eles estão fazendo uma pesquisa justamente sobre os gargalos aí no Brasil para a gente desenvolver mais é a o nosso setor né na academia e tal e de pesquisa e é também um dos temas que o aí já falando num nível mais institucional institucionalzão e neoliberal mas é um dos temas que o Brasil tá puxando no G20 né também de de como a gente monta aí esse é sistema de pesquisa e desenvolvimento alternativo é a esse monopólio aí do norte global praticamente mas aí ainda vai ter mais experiências do campo de vivência eu tô aqui falando nas abobrinhas não já na ótima porque eu já falei muito na outra pergunta eu vou só te complementar é o Marcos no momento nós estamos com os investimentos nas universidades públicas mas não são todas é a UFPE a Unicamp e o USP é é UFPE a Unicamp e o USP e o FMG elas foram contempladas com o dinheiro da FAPESP para criar esses centros um deles o Virgílio até dirige que são esses centros de desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil de pesquisa aplicada mas a partir da academia e principalmente das universidades públicas vamos colocar assim é no terceiro setor nós não temos essa essa dinâmica porque é uma dinâmica muito mais da crítica do levantamento dos problemas esse é o entendimento e também porque não tem recursos computacionais possíveis no momento para poder você fazer esse desenvolvimento aplicado você pensar as tecnologias a ciência e tecnologia aplicada e não pensar a pesquisa básica e tem um problema nesses investimentos de que tem muito investimento agora acontecendo nesses lugares que eu falei para pesquisa aplicada mas nós temos pouco para pesquisa básica então isso isso também não é a solução porque você pode ter projetos open source projetos como as ferramentas de modelos de LLM do Marita KI por exemplo que é uma startup que nasceu na Unicamp Marita KI não é que eles estão fazendo as ferramentas todas de produção de texto já em português estão treinando já com modelos na língua portuguesa por exemplo eles estão no Brasil e eles são doutores eles fizeram esse projeto no doutorado e aí trouxeram estão levando agora para startup social o problema disso é que de novo são pesquisas aplicadas então acho que a gente tem que ter uma discussão sobre a pesquisa básica na área de inteligência artificial porque aí de fato é o que vai fomentar e direcionar políticas públicas mais que fazem sentido que não é só aplicar e construir a ferramenta no nível do governo de discussão está todo mundo querendo avançar com a discussão de desenvolvimento de IA no Brasil então nós tivemos aí as conferências e aí é o que eu vou terminar indicando eu acho que além de ver as políticas públicas que estão sendo desenhadas tiveram as conferências nacionais de ciência e tecnologia que rolaram regionalmente elas rolaram de forma regional e também entre as universidades eu pude participar da que era de inteligência artificial na organização e também participei numa mesa que aconteceu tudo na UF e ABC mas teve no Pará teve no Amazonas teve enfim tiveram em vários estados e universidades diferentes essas conferências temáticas com o intuito de trazer a participação do público e colocar os acadêmicos para também se expor ali um pouco sobre a apresentação dos projetos mas responder as perguntas e tudo mais sair dessa torre de marfim então eu vou deixar um link que leva todas as outras que tem o mesmo a mesmo nome conferência temática e nessas conferências foram discutidas a infraestrutura e integração e tiveram exemplos muito interessantes que não vale eu ficar aqui gastando tempo tentando reproduzi-las que ouvir das fontes ajuda você a conhecer mais pessoas que estão nesse debate também perfeito pessoal chegamos ao fim dessa conversa tão enriquecedora eu como ouvinte e mediadora é uma honra enfim ouvir aprendi bastante as pessoas estão agradecendo aqui no chat também e Nina Joana se vocês quiserem encerrar falar alguma coisa este é o momento quero mandar um abraço a todas já estouramos o tempo foi um prazer estar por aqui sempre amo debater com Nina da hora e muito obrigada seguimos por aí porque a missão é grande é isso aí galera a mesma palavra da Joana fé que ainda é só quarta-feira tem mais dois dias da semana dia útil e é isso sempre um prazer estar com vocês estar com Joana estar com a galera virtual e presencial é nóis é nóis é a gente vai depois mandar um e-mail a Roberta voltou quem se inscreveu a Roberta voltou eu criei um miado pra ficar lá no meu compromisso mas eu acho que já falei pode ficar à vontade já tinha falado no chat foi ótimo gente muito obrigada sigamos aí na luta que é grande mesmo né Joana prazer de conhecer nós vamos enviar um e-mail pra quem se inscreveu tá com esses vários links que apareceram aqui a gente Mari ao longo da conversa foi atuando na sistematização e e também uma pesquisa de feedback sobre esse workshop a Carol mandou aqui no chat Carol se você puder mandar novamente por gentileza porque é importante pra gente entender o que vocês acharam né enfim o propósito disso não só ouvir atentamente essas pesquisadoras mas também aproximar as minas a gente se aproximar de pessoas que estão interessadas nesse tema sobretudo porque estamos enfim no processo de começando o processo de desenvolvimento de uma ferramenta também que a gente quer que seja útil para todo mundo então é importante ter esse retorno eu espero que vocês tenham gostado não sei se Carol quer falar alguma coisa pra fechar mas eu agradeço muitíssima presença de todo mundo que até agora está aqui vou agradecer também e vou pedir pra quem está com ainda 50% de carisma porque é quarta-feira se puder abrir a câmera pra gente fazer um print pra se lembrar desse momento de um ecossistema de mulheres pensando tecnologia e isso é muito revolucionário gente com todos os B.O.s como as três nossas conversantes falaram a gente poder estar aqui e falar sobre isso e intervir sobre essas realidades é muito revolucionário eu até anotei a aspa da Roberta a gente precisa vender um sonho porque tem gente vendendo e tem gente comprando então nada nada que seja o nosso né já que vai ter que seja o nosso vou fazer um, dois, três e aí vou tirar o print tá bom isso é só fechar aqui o chat pra não ficar na frente da última terceira um, dois, três prontito muito obrigada muito obrigada gente esteja em contato com a gente as mina pelas redes pelo site beijo bom resto de semana gente valeu galera tchau 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 tchau